Porto Moisés Lupião, Caparema, Paraná, final de domingo, uma enchente muito grande, alastrou o nosso município. Estas são imagens registradas neste domingo na usina de Salto Caxias. A Copel monitora todas as usinas do Rio Iguaçu e apesar do volume assustador de água, não foram registrados nenhum incidente. Dados atualizados da Defesa Civil apontam que 27 municípios paranaenses voltaram a registrar ocorrências devido aos temporais iniciados na sexta-feira e que continuaram ao longo do final de semana, especialmente nas regiões oeste, sul e aqui no sudoeste. Bombeiros e defesas civis municipais, funcionários da Copel e Sanepar monitoraram a situação nas últimas 72 horas. O meteorologista Ronaldo Coutinho, em entrevista à TV Sudoeste, acredita que este foi o outubro mais chuvoso dos últimos 50 anos de história. O pessoal tem que ficar novamente mais atento ainda. Os transtornos continuam, vai ser uma semana dura para o Paraná. Muitos estragos em rodovias na parte de estradas municipais, estaduais, federais. Também bastante estragos nas estradas que interligam o Paraná com a Argentina, com o Paraguai, com o Mato Grosso do Sul, com Santa Catarina. Toda essa parte vai estar com bastante problema, fora as enchentes, como em dois vizinhos e outras regiões, que tiveram prejuízos grandes. Muita erosão nas lavouras também, perdas de solo, de adubo, perdas do tempo, né? Muitas lavouras que foram recém-plantadas podem ter sido levadas, isso ainda vai acontecer. Então, essa semana é mais uma semana muito ruim para o Paraná. Vamos ter alternância de chuva, trovada, períodos de melhora, temporais de graniz e vento e momentos de chuva torrencial. E volumes elevados de chuva. Vamos fechar esse mês de outubro, provavelmente, como se não for o mais chuvoso, um dos mais chuvosos dos últimos 50, 70 anos, pelo visto. E tudo indica que novembro vai seguir o mesmo caminho. O município de Dois Vizinhos foi um dos mais castigados pelas chuvas no final de semana na região. Olha aqui, ó. Entrando dentro da sala a água, quase. Olha a enxentona que deu aqui, ó. A maior de todas. As chuvas acumuladas em Pato Branco foram de mais de 200 milímetros. Em Francisco Beltrão, mais de 160 milímetros. E em Dois Vizinhos, mais de 300 milímetros. Em Pato Branco, apesar das chuvas de maior intensidade dos últimos 50 anos, segundo Ronaldo Coutinho, as bacias de contenção do Pinheirinho e do Bonato parecem ter cumprido seu papel. Não houve registros de alagamentos nos bairros São Vicente, Bonato e Baixada Industrial, historicamente castigados em períodos de chuvas intensas, como as deste final de semana. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.